Não sei se tá bom assim, assim deve tá bom. Fala galera, meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui pra falar sobre música, mais especificamente sobre o The Voice Kids e The Voice Brasil, que eu tava ouvindo agora há pouco no almoço. Nós somos uma família muito tradicional aqui, a gente se junta lá na sala de jantar, bota pra trocar um Frederico Chopin, Beethoven, mas hoje a gente não é tão tradicional assim, então a gente resolveu ligar a televisão lá e tava passando o The Voice Kids e eu fiquei prestando atenção naquilo e achei extremamente bizarro. Muitas pessoas vivem compartilhando esse tipo de material aí no YouTube, no Facebook e tal, a galera realmente gosta muito disso, mas eu sou um crítico ferrenho a esse tipo de programa e eu vou explicar porquê aqui. Vou explicar porquê aqui. Bom, eu não sei nada de música, cara, se tu falar pra mim, porra, faz um dó maior, caralho, dó maior, qual é o dó maior? Não sei, mas eu sei tocar algumas músicas do Jesus and Mary Chain no violão. E eu tenho uma guitarra elétrica também durante muito tempo, isso foi tudo que eu queria ter. E eu já fui em, porra, uma porrada de show, cara, já fui em show do Roger Waters duas vezes, já fui no Silverchair, já fui no Red Hot Chili Peppers, já fui no Deftones, com Anky, Ambria, Faith No More, Ozzy, Iron Maiden, Morrissey, porra, Backstreet Boys, já fui no Evanescence, já fui no System of a Down, já fui no Metallica, já fui uma porrada de show, cara, uma porrada de show. E Radiohead, já fui, Aerosmith, já fui, Pearl Jam, já fui, foi uma porrada de show, cara, me amarra em show. E eu também gosto muito de bandas nacionais, já fui no show do Engenheiros da Havaí, já fui no show do Pocahontagall, tudo com o Humberto Gessinger, já fui no show do CPM 22, onde a... uma vez a gente foi no show do CPM 22, cara, foi CPM 22 Tijuana, aí, porra, abri aquela roda punk, tinha um amigo meu, o Bruninho, a gente tava lá no meio da roda, e, porra, o Tijuana, aí tinha uma menina, cara, que ela não tinha um braço, e ela tava com um... ela botou um spike, maluco, no braço, sacanagem, um espeto, e, porra, começava o Tijuana, porra, aí ela vinha pra cima do Bruninho, caralho, só spikezada assim no Bruninho, e eu, caralho, Bruninho, a menina é sem braço, tá te metendo na porrada, e ele vinha, aí acabava a música, e, caralho, vou matar essa mulher, cara, porra, presta atenção, abre a roda, ela vem pra cima de mim, caralho, o Bruninho deu um tronco na menina, cara, que a menina saiu catando o cavalo, e eu falei, caralho, Bruninho, tu é foda, maluco, o Bruninho tá lá em Manaus hoje em dia, cara, saudade do Bruninho, só fazia merda, Bruninho. Aí, beleza, eu não entendo nada de música, entendeu? Eu gosto de ir lá, sair na porrada, no show, quebrar tudo. Uma das maiores frustrações que eu tenho na minha vida em relação a shows foi não ter assistido o Neil Young no Rock in Rio em 2001, eu era muito adolescente pra isso, eu não conhecia o Neil Young, o Neil Young tocou no dia da Sherry Crow e do Engenheiros do Havaí, e eu não assisti, e também do Dave Matthews Band, eu não assisti, eu assisti o show do Crosby, Steele e Nash, mas não tinha o Neil Young, né, era só, senão ia ser Crosby, Steele e Nash e Young, e beleza, então eu acho que eu gosto também do, porra, da MC Marcinho, quem não gosta? Julgue-me, só Deus pode me julgar. Mas aí, beleza, eu não entendo nada de música, aí, falar um pouco lá do The Voice. Bom, é um estilo de programa que eu não gosto, eu acho bizarro aqui, o bisonho, eu tenho uma amiga chamada Ana Bela Silva, procurem o canal dela aí, Ana Bela Silva, ela é uma cantora, compositora portuguesa, e ela participou de um programa desse em Portugal, ela tinha 16 anos na época, e ela foi lá e apresentou uma música dela, e o cara esculhambou ela, esculhambou ela, filho da puta, um velho escroto lá, aí eu entrei em contato com ela pelo Facebook, pelo YouTube, falei, pô, cara, eu vi o vídeo lá, achei maneiro, tô cantando, pô, teve coragem de chegar lá e mostrar quem era você, o seu trabalho, não chegou lá e tocou, eu só quero saber em qual, foi lá e tocou a música dela, então o cara esculachou ela, e ela foi embora, ela falou assim, depois pra mim, pô, cara, aquilo ali não é pra mim, não é pra mim, ela explicou lá os motivos dela, e são motivos que eu concordo 500%, 500%, e beleza, aí eu tava lá almoçando, e vi um menininho lá, um menininho, pô, eu quero ser igual o Gustavo Lima, eu gosto mesmo de sertanejo universitário, aí eu, caralho, aí tem lá, Simonara e Simonara Isa, que são os juízes, os juízes, os judges, Simonara Simonara Isa, Cláudia Leite, que eu gosto, eu gosto Cláudia Leite, segura na pata do carangueiro, é maneiro, no carnaval é maneiro, carnaval é maneiro, e o Carlinhos Brown, Carlinhos Brown, Carlinhos Brown fazia arranjo pra música do Sepultura, pra quem não sabe, agora ele tá no The Voice, e o que me parece, nesses programas, é que eles fazem de tudo, pra tirar a originalidade da pessoa, ou seja, se você é um músico original, cara, não perca o seu tempo, eu acredito que os músicos originais, geralmente eles não perdem o tempo não, quem vai nesses programas aí, geralmente é o músico do boteco, entendeu, o cara vai lá e vai tocar Ana Carolina, vai tocar o que os outros querem ouvir, vai nessa Jackson e ganha os aplausos lá, e eu acho aquilo ali uma merda, eu, eu, se você for ver, diga uma pessoa que saiu daquela porra lá e fez sucesso, uma, fez sucesso por mais de um ano, ninguém lembra das pessoas que passaram em nenhum, nem o, sim, 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 nosso amor é tão profundo, você é minha prometida, eu vou juntar pra todo mundo, achar foda, bróis, foda, bróis era foda, sabe o que aconteceu com bróis, bróis era o ruge feminino, né, o ruge era aquele, que eles erraram em botar meninas feias ali, eu botava, eu botava as meninas do Banana Split no lugar do ruge, ia fazer muito mais sucesso, cara, e o bróis, ele gravou o primeiro CD lá, que foi todo feito lá pela produtora do programa, do SBT, aí no segundo disco que eles iam lançar, isso eu li no jornal, e eu achei foda, achei foda pra caralho, os caras chegaram com o material deles, cada um escreveu uma parada e tal, e eles queriam fazer os arranjos, eles queriam fazer a música, cara, eles queriam fazer a música deles, olha que audácia, e o que aconteceu, a gravadora chegou pra ele e falou, não, que, pô, maneiro, maneiro teu CD, mas a gente vai gravar isso aqui, aí os caras, pô, que isso, cara, a banda é nossa, o maluco, não, que a banda é de vocês, a banda é nossa, porra, aí eles falaram assim, então quer saber, acabou essa porra, a gente não vai tocar mais nada, acabou o bróis, isso que aconteceu com o bróis, essa foi a história do bróis, e isso deve ter acontecido com muitas bandas também, ao longo da história, o Sebastian Bach foi um cara que falou que não gostava do que ele tocava no Skid Row, e por aí vai, e esses programas são exatamente assim, por exemplo, tirando a má influência em cima das pessoas que já não tem cérebro, não basta o Jabá, que esses mega fazendeiros aí, porra, sai lá do meio de Minas Gerais, os mineiros, os mineiros, e fica botando dinheiro na rádio, ó, ó, vai tocar isso aqui, vai tocar isso aqui o dia inteiro, Luan Santana o dia inteiro, Gustavo Lima, Juliano e Gionardo, Rafael e Donatello, essa porra, dia inteiro, sertanejo universitário, o dia inteiro, aí tinha aquele lá da... uma merda, uma merda, uma merda, uma merda, Jorge Matheus, acho que é ele, não sei se é ele, aí tem também, tem um, tem aquele do... E eu ouvia a melodia dessa música e falava assim, caralho, essa música é uma música pop, incrível, né? Se você não sabe como é feito, como são feitas músicas pop, assista o filme Josi e as Gatinhas, que é o melhor filme sobre crítica do mercado musical aí que eu já assisti na vida, Josi e as Gatinhas, é sensacional, assista esse filme. E eu falava assim, caralho, essa música é... porra, eu arranjo isso aqui, eu só ouvia de longe. Quando eu prestei atenção na música, eu falei, caralho, que música bosta, cara! Porra, o cara tava em casa, pensando, porra, o cara podia estar no cometa que ele fala, né? Podia estar em outro lugar, podia estar em qualquer lugar, mas ele tá enchendo o saco da mulher, maluco, domingo de manhã, a música é uma merda, a música é uma merda. Tipo assim, o arranjo e tal, a melodia, ela seria uma música incrível, mas é uma porcaria aquela porra. Aí, as pessoas que vão nesse programa, já são as pessoas que estão pré-dispostas a não ser nem um pouco original. Mas quando é no caso das crianças, eu fico mais bolado ainda, cara, porque ainda tem a força dos pais em falar assim, pô, meu filho tem que ser o novo Gustavo Lima, aí filhão, porra, vai ter esse CD aqui do Gustavão? Porra, eu já lavei o meu carro, debulhei o som, uma merda, uma merda. Aí o cara entra lá no, aí eles sempre chamam um, né? Porra, tá lá no, tipo, o Roger Waters, que chamou o Ed Vedder pra tocar, né? Aí ele é tipo, Juliano e Leonardo, chama lá o Henrique e Juliel pra tocar com eles. Aí aquele show de horror, o Henrique e Juliel entram com uma garrafa de cerveja, aí fica fazendo aquela porra assim, caralho, maluco, eu sinto... Eu fico nervoso com essa porra, eu fico nervoso. Aí as criancinhas ficam sendo influenciadas por essa bosta, porque a empresa lá que faz o programa, cara, sabe que não vai sair merda nenhuma dali, sabe que não vai sair nada dali. Que, porra, criancinha cantando, meu irmão, é só o Michael Jackson e os meninos da molecada. Tirando essa porra, não tem nada de bom de criança tocando. Nunca vi criança... Tem um programa nos Estados Unidos, tinha, que tinha uma menininha lourinha, esqueci o nome dela, cara. Porra, eu falava assim, porra, essa menina vai ser minha filha, cara. Eu vou ver se eu acho e deixo aí na descrição. Aquela menina ali é minha filha. Era um programinha onde eles botavam as criancinhas lá que faziam as músicas, né? Que compuseram as músicas dela. Eles botavam pra tocar e tinha uma menininha... Ai, cara, esqueci o nome dela. Eu vou achar aí e ver se eu boto. E eu achava muito foda. Só que essas crianças que vão lá, caralho, é igual a Valença Jackson, cara. É uma merda. É uma merda. Eu não sei como é que os músicos fazem hoje em dia, porque, sei lá, aqui no Brasil, pelo menos, desde os Dois Hermanos, que é a banda de 1999, cara, eu não vejo surgir nada original. Meus Hermanos é uma banda que as pessoas podem até não gostar. Eles começaram lá com hard rock, com metal, com ataque, tipo raça negra. E... Não, a raça negra não é ataque, né? Mas eu usava metal. Eu achava foda aquilo ali. E... Depois eles mudaram lá o estilo pro samba rock do molejão. E os caras não conseguiam nem tocar na rádio mais. Quer dizer, os caras explodiram com Ana Júlia. E os caras não conseguiam tocar na rádio mais, cara. Porque eles quiseram fazer um tipo de música que não vendia. Que não vendia. Hoje em dia, mesmo sendo vendido, os caras do rock não conseguiam tocar. A Globo até fez um Globo lixo. Até fez um... Um especial lá dessa porra de The Voice que era de bandas. Apareceu do... Só banda merda. Só banda merda. Aí apareceu... Escalena lá, que eu vi uma música, achei maneiro. Depois eu vi as outras e achei fraco. Malta, que ganhou, eu acho. Merda. Bom mesmo é o Raimundos com... Rodolfo. Acho maneiro. Acho maneiro. E eu não sei o que os músicos estão fazendo hoje em dia, cara. Eu tenho um amigo que é músico. O Bruno Gordo. Era BG. BG, né? Só que ele falava que era Bruno Gosto. Na verdade era bolha grotesca. Mas a gente deixou, não... Não, é BG. A gente aceita que é BG. A gente aceita que é BG. E BG foi lá pra Florença, terra de Gabriel Batistuta. Hoje ele é... Músico erudito lá. Ele estudou na Vila Lobos. E porra, ele toca violão. Ele é foda. BGzão é foda. E eu não sei, cara. O que os músicos... Como é que... Como é que... Como é que cria uma banda hoje em dia? Uma banda pra fazer o sucesso? Igual o Pink Floyd. Pô, tinha o Daniel Jones lá do Silverchair, cara. E todo mundo gostava do Silverchair. Pô, Silverchair é porradeira. Novo Nirvana. O grande não morreu. Aí ele saiu do Silverchair e fez um CD foda. Chamado Preach. Eu acho que é Preach o nome do CD dele. Pelo menos procura a música aí. Daniel Jones, Preach. Animal. Animal. Muito mais original que o Justin Timberlake, por exemplo. Que eu acho uma merda. Só gosta de Cry Me A River. Cry Me A River é foda. Cry Me A River. Não posso criticar. E... Cara, e o nego... E o cara também não tem espaço. Não toca em lugar nenhum. Não adianta. Não toca, cara. Sei lá, maluca. A internet que era pra ajudar os músicos a aparecerem. Parece que não ajuda, cara. Não sei. Não tem banda. E geralmente quando vai nesses programas. Aí o cara vai lá e faz um cover escroto. Uma vez eu vi uma entrevista com o Nando Reis. E o Nando Reis falava assim. Pô, quando eu era lá do Titãs, cara. Eu escrevia minhas músicas. E além de eu achar as minhas músicas ruins. Eu achava a minha voz uma merda. Então eu não cantava minhas músicas. E aí ele falou assim. Pô, depois que eu comecei a ouvir o Neil Young. Eu tenho todos os discos do Neil Young. O Neil Young tem mais de 80 álbuns. Contando com coletâneas e... E... Coletâneas e discos ao vivo, né. Mais de 80 álbuns. Eu tenho 72 anos e continuo lançando música até hoje. E ele falou assim. Pô, e quando eu ouvi o Neil Young. Eu falei assim. Caralho, eu quero ser igual a esse cara. Nando Reis falando, hein. Quero ser igual a esse cara. Porque ele cantando é horrível. Ele canta muito mal. Mas é ele, cara. Quando tu ouve, tu fala assim. Caralho, esse é o Neil Young. Quando tu ouve o Renato Russo, tu fala. Caralho, esse é o Renato Russo, cara. Quando tu ouve o Humberto Gessler. Tu fala. Caralho, esse é o Humberto Gessler. Quando tu ouve o MC Marcinho. Tu fala. Caralho, esse é o MC fucking Marcinho. Vão ter com amor e carinho. Oh, 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 oh. É o MC Marcinho. Quero você. Foda. Foda. MC Marcinho. Foda. Então, pessoal. Eu queria saber do pessoal que é músico aí. O que vocês acham desses programas, cara? Isso ajuda ou não ajuda? A internet ajuda ou não ajuda? A gente vê nego que toca. Porra, violão aí, guitarra é o caralho. Igual o... Toca bateria, toca baixo. O cara toca tudo, mas... E as músicas? E as bandas? Não tem. Não tem originalidade. Não tem... Aí o cara, porra... Sei lá, o cara toca guitarra pra caralho. Quando tu vai ver a música dele gravada, tu não ouve nem a guitarra. Parece até o NX Zero. Sei lá. É o rock que tu não ouve a guitarra, cara. Sei lá, maluco. Eu não gosto desses programas, cara. Eu acho que o artista é aquele cara que desafia o público. É o Daniel Jones, que tinha uma banda de grunge. E ele falou assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu gosto de música pop. E eu vou fazer um pop foda. E... Foda essas pessoas que vão torcer o nariz pra mim. Muita gente, muitos... Entra na música lá, no vídeo dele no YouTube. E tem lá metade deslike de nego. Ai, eu gosto mais de Silverchair. Porra, nego que tá preso nos anos 90, cara. Silverchair é maneiro. É, mas porra, eu cresci, caralho. Eu não gosto mais de ficar cantando Land to Hate. Eu não gosto de odiar as pessoas mais. Eu odiava quando eu era adolescente. Hoje em dia eu cresci. Então eu queria saber isso do pessoal. Eu tava vendo o Vitas aí na internet, que é o cara que virou meme. E eu comecei a pesquisar mais a fundo a carreira do cara. Porra, na minha opinião, aquele cara ali é brilhante, cara. Aquele cara é tipo um David Bowie. Ah, mas o cara usa Live Sync. O cara usa playback. Foda-se, cara. O cara... Eu achei o cara foda. Eu achei o maluco foda. Eu vi o vídeo do Márcio Guerra aí falando dele. Eu não sei. Eu acho que se fosse playback ou se fosse alguma técnica ali por trás, o Márcio Guerra ia descobrir se que era uma técnica aquilo ali. Mas o maluco é tipo um David Bowie. Contemporâneo, entendeu? Que a última coisa boa que o David Bowie fez foi, sei lá... I'm a friend of Americans. Acho que foi essa música. Também teve o último disco lá que ele fez antes de morrer. Também que tinha umas músicas maneiras. Porra, sei lá, cara. As gravadoras mandam... Antigamente mandavam em tudo, né? Por exemplo, lá o... O Fifty Cent. Pô, os caras queriam falar Fifty Cent. Gravadora, produtor. Fifty Cent. Que eu dei separadão. Fifty Cent, tu vai ter que fazer uma música falando que tu matou tua mãe, cara. A gravadora tá pedindo isso ali. O quê? Minha mãe? Não, minha mãe é sagrada. Então a gente vai dar pro Eminem. Aí o Eminem gravava. Ô, Marilyn Meso, tu vai ter que ser um anticristo, cara, agora. Tá precisando de um anticristo aí no mercado. E a gente não tem nenhum anticristo. O Ozzy já tá todo duro lá. Não consegue nem se mexer. Então tu vai ser um anticristo. Aí o Marilyn Meso... Ah, beleza. Fala que tu tirou uma costela aí. Bota lá no CD que tu tirou uma costela. E o nego fica inventando. Tipo o Big Brother. Que fala assim... Ah, bota um casal aí. Fala que essa porra é pai e mãe. E que eles vão ficar se pegando lá. Porque vai ficar geral vendo. É a mesma coisa que acontece na música, cara. Assista o Ozzy e as Gatinhas. Então eu queria saber, pessoal... Caralho. Pra onde vai a música? Eu vou ter que ficar escutando Pink Floyd mesmo? Músicas de 1969? Porque a galera não... Eu tenho minhas músicas, hein? Eu tenho várias composições. São uma merda. Mas são minha. Mas porra, não tem nada bom, cara. Caralho, não tem nada bom. O que que eu... Pô, ô músico. Por favor, cara. Quando você for tocar numa churrascaria, por exemplo. Porra, não toca na Carolina, cara. Aí tu fode tudo. O nego não vai querer pagar o teu cover. Sempre que eu vou, cara. Em qualquer lugar que tenha cover. Por mais que seja um lixo. Que o cara fica tocando Ed Mota lá. Fica tocando... Ed Mota é maneiro. Mas aquela música do Ed Mota... Mano... E uma porra que o nego gosta de contar também. É Sarara, criolo. Uma merda. Todo lugar toca essa porra. Todo músico da rua toca essa merda. Fala, porra, toca o Bush. Caralho, eu quero ouvir o Bush. Porra, os caras não tocam, maluco. Aí... Eu sempre pago o cover. Porque eu imagino como deve ser difícil, cara. O cara tem que ser músico e engenheiro. Músico e administrador de empresas. Músico e médico. Médico e um monstro. Jogador de futebol e músico. O Augusto Alves Carpa. Que não faz nenhum nem outro bom, né. Então é isso aí, pessoal. Essa é a minha crítica, cara. Tudo é muito bizarro. Tudo é muito bizarro. E eu tenho que ficar escutando as músicas do Beck. O Beck também tocou no Rock in Rio no dia do Neil Young. Beck. Porra, de... Sei lá, de 2003. Máximo. Sei lá, pessoal. Esse foi os meus 20 centavos. Eu não sou especialista nisso. Mas eu acho que todo mundo consegue enxergar essas coisas que eu falei. E músicos. Caralho. Expliquem aí pra gente o mercado. Como é que faz hoje em dia, cara? Pra ser músico. Com tanta ferramenta de divulgação. Eu acredito que tenha muita coisa boa aí por trás. Eu sei que, porra, nego fala assim. Pô, vamos lá no showzão meu da Lapa. Por 15 prata. Nego não vai. Mas dá 500. No Progen. Lá na pista VIP. Eu sei que é uma foda. Mas... Como é que é aí hoje em dia, pessoal? Explica pra gente aí. Um abraço. Valeu. Fui. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.